Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão tem aqui Reibuscoins.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite É uma pobre querendo trocar de personagem Ai, como é que troca de personagem? Você nem tem personagem nessa sua conta de pobre aí, ó Que você acabou de criar Não, não tá não, eu tô falando sozinho Fia da perereca, mano Ah, pelo amor de Deus, mano Mini aldeão, mano Aldeãozinho Não começa esse negócio de chininho, não Não começa, viu Que já tão me enchendo o saco com esse negócio de chininho aí E eu já tô ficando nervoso Eu tô perdendo as bênçãos da minha vida, entendeu? Ai, que bênção Fica quieta, filha do pão Nem bênção que você vê Você tá rindo por quê, mãe? Para de falar a coisa, Tiago Ah, Vitória, padeiro Cai doido Gente, cai doido, tá? Só por causa da minha barba e do meu cabelo que eu não corto Aí é só eu cortar Eu sei ter que nascer de novo Ele tá parecendo a Cris Se vocês quiserem lavar a louça É só pegar a barba do Guilherme aí, ó Esponja de ar Agora se vocês quiserem fazer terremoto no Japão É só deixar a mãe cair no chão Ó o pombo, se passar na rua Carrega na cabeça dele Vamos ver até o final do mês como vai estar o cabelo Agora se vocês quiserem fazer terremoto no Japão Fazer coisa ruim Fazer que chover meteoro Deixa a mãe cair no chão Pra você ver se não Acaba com a naturalidade do planeta É por isso que o Japão sofre, coitada Nem aí, filho Comigo é assim, onde eu vou causa impacto Onde ela cai, ela causa tsunami Tem um jogo do Roblox que o nome dele é Queda da Mamãe Desastres Naturais Mexe comigo Faz isso não, Bote Mexe comigo, puro voodoo Vai, puro voodoo O que você tá falando aí? Olha a tabela, parece que fez um monte de trancinha lá Fia do Pão 2 Ela levou um choque Meu Deus do céu, mano É tudo padeiro esse povo filho do Pão aí Passa a mão na barba dele Não, não me encosta aí Sai, gente Tem até um pelo aqui Sai, eu tenho Um pelo aqui, ó Sai, deixa Levou a minha roupa e grudou pelo Deixa Eu sou o Papai Noel Coitado Vocês usaram em máscara, olha Sobrancelha tá juntando Minha máscara é minha barba, filho A tua barba, o teu cabelo, a tua sobrancelha Não, não, não Não, não Não, não, não Pelo menos eu não sou ruim no jogo, né Pelo menos eu dou capa Perdeu na corrida Perdeu na corrida Na corrida você é pés Eu matei você na corrida Que mentira, gente Vem os outros vídeos que vocês vão ver Eu matei você Você morreu igual um troço Ah, matou Você morreu igual um troço Você morreu igual um troço Você morreu em tudo Apareceu um bostinho Você ganhou? Eu ganhei Apareceu seu nome na tela? Eu ganhei Ah, ganhou nada não Você ganhou Eu ganhei E você cala a sua boca Ah, padeira Você vai louco Você tá fazendo Tá travado? Eu tô caçando o modo pra jogar Ah, não tá travado? Tá sem o óculos Tá enxergando? É? Que é uma lupa? Meu Deus Mano, eu vou botar as três contra mim Eu vou botar os seis três Não vou Rapaziada Vou dar um pau nas três Ai, meu Deus É, maluco Nas três As três estão de graça comigo Você tá com os olhos ruim? Cuidado, hein? Vou apanhar as três Vai apanhar as três Ela sabe que ela vai apanhar Ela não tem nem o que falar Ai, é Bibi Torneira Cheiro Online Nossa, Isabela Esse tomou um monte de apelido feio Doido Meu Deus do céu, mano Olha aqui, mãe Essa conta da Isa Tá sempre online, ó Olha lá Bibi Torneira Cheiro Online Pai, para Sua voodoo Tô tá entrando na minha conta Sai Que nessa conta? Tô tá entrando na minha conta Ai, e eu e eu vou entrar onde? Puro voodoo Ela é puro voodoo Ah, não sei O negócio eu tô indo Que você não sei Que esse menino tá fazendo Eu não tô fazendo nada A burra que não tem conta é você É, ô filho do pão Deixa eu entrar no Facebook Ó, o Facebook é meu Você fala que a conta é sua Nossa senhora Oxe, o que eu fiz aqui, meu Deus? Não era pra fazer isso Ah, tá burro, é? Vem lá, vem aí Eu acho que eles coletaram Aqui, eu cliquei Tá bom, eu tô bloqueado O quê? Jô, pega a vaca Dá um beijo Qual é seu desejo? O cartão tá bloqueado? Gente, coitado É, cala a boca, sua pobre Tá vendo, né? O cartão tá bloqueado Não tem nem conta pra jogar Não tem uma skin O cartão tá bloqueado Olha lá Filho do pão Padeira Por que que a XeroLine foi pro outro lado? Você quer ir comigo, XeroLine? Você não quer apanhar com elas, não? Nossa, mano, que menina chata Certeza? Você não quer? Olha ela pro pessoal da igreja Vai, baixa o mapa, Filho do pão Não, não Sai Vai Sai Então, se você arruma, sai Tira ela daí Não tem como Se não, ela vai ir ainda Não tem como Vamos todo mundo pra lá Não Sai Não faz isso Ai, meu Deus Não Alguém ficou sozinha? Alguém ficou sozinha Você vai sofrer a maior surra da sua vida Você vai tomar o maior escudo da existência Você não deixou ela? Pô, você não deixou ela? Ai, sabe o que vai acontecer? O tapa vai ser Tá três contra você, ô Você não deixou? Ficou três contra um Você pensou? Não Nossa, Vitória A mãe largou você sozinha Você vai tomar uma bala de tudo quanto é lado agora, Vitória Eu não vou mais Nossa, você não vai nem sair da base, mãe Eu vou Tô nem rindo Não gosto dela mesmo Tem que morrer Não tem como Não tem que jogar comigo Não tem como Não tem como Eu tô do seu lado Eu não quero mais jogar Faz isso Nossa, Vitória É, mãe Você é falsa, mãe Isso aí que você fez Isso aí é desumano Isso aí é desumano Eu sei que ela quer fazer aqui Do filho do pão, ó Aí, ó Tá três contra o filho Do filho do pão, mano Tá aqui, ó Ó, ó, ó Morreu duas pessoas Quem é? É Ai Coitadinha Três contra um Cala a boca, mãe Olha o que você fez Olha o que você fez, mãe Você fez três contra um Tá botando todo mundo passar Tá assando o sexto horrível Nossa, mãe A mãe ainda tira onda ainda, mano A mãe ainda tira onda, rapaziada Olha o que ela fez Morre Nossa senhora Meu Deus É, a mãe foi pro meu lado Ficou três contra você Você tá contra três pessoas Não Não sei nem quem é Que eu tô matando aqui Ela matou Não sei, mano Já Ai, né Tá Lógico Como é que ela vai sair daí Com três pessoas Atirando nela Sua manca Perereca sem perna Como, como que ela vai Falta 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 Ah, pelo amor de Deus Como é que ela vai sair Da ba... Eu sei que era Era a mãe O Guilherme Ai, o Guilherme tá com uma roupa aqui Ele tá com outra É porque você não baixou os dados Do jogo Você só baixou Alguém me morra aí, irmão Vai matar os três É lógico São três pessoas Atirando os eles Quer matar os três Tipo, dá a mãe A mãe tem risco de você A mãe te traiu Nossa, mãe Você não presta, mãe Nossa, mãe O que você fez com ela, mãe Na moral Nossa, mãe Tá humilhando ela já, mãe Não Sai daqui Sai daqui Panita, mãe Não, na moral Eu vou Não Ô, Isa Ô, Isa Se eu fosse tu Não, na moral Se eu fosse tu Eu ia pro time da Vitória E dava um couro na mão Vai Vamos lá, então Vamos lá Não, não Isso aqui é humilhação, rapaziada A mamãe trollou A mamãe trollou a Vitória, mano Mamãe Qual que tá? Aqui tá lá, Isa Qual que tá? Olha que boa Você tava tão boa Não, não A mãe tá tirando onda com sua cara, Vitória Não, a mãe tá tirando onda com sua cara Vitória O que ela fez com você foi muito Nossa, mano Ih, você tá flopada, hein Nossa, mano Tá ruim, hein Vai, vai Agora você vai ver Mãe, Isabel Vai cobrar o centro Ela foi a primeira Era pra nós três Contra ele Ela correu ali Você viu Mãe, eu falei Eu Eu falei que eu ia dar um couro nas três Ela foi a primeira Ela não quis ficar no seu time E você se doeu Nós temos de vez que escolher o lado Que nós vamos ficar Ai, você escolheu o meu lado Você tá do lado do, Guilherme Você precisa de mim E você tá do lado do, Guilherme? E você tá do lado de quem, mãe? Tá De ninguém Você não Você tá do lado de quem? Tá não Tá não Agora 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 tô Agora você tá onde você queria tá, né? Agora eu tô onde eu queria tá Aí, ó, Vitória Viu? Ela saiu do seu time só pra eu ficar no meu time E não queria falar Agora você vai tomar Te traiu, você foi traída Ela te humilhou E se você não tem medo Agora você vai começar a fazer Ah, ó, por favor E agora a Isabelle tá brava Porque a mãe fez o... Porque a mãe... Vai, vai pegar seu potonete lá E agora, rapaziada Vou pegar um patinete que tá aí voando Agora Agora Cadê meu mouse? Aqui Agora a Isabelle quer cobrar a mãe Porque ela não gostou do que a mãe fez, não Nossa, mãe Eu não ligo Você não liga não? De morrer? Ah, apanhar com uma puteca dessa aí, mano Você não tem crédito? Tá, tô Toma na cara No, louco, louco Ai Calma, mano, tô bugado Filho do pão Morri Ah, morri pra filho do pão, mãe Vem cá Filho do pão Filho do pão 2 Nossa senhora, eu tô virando padeiro já Tanto pão que eu tô matando Filho do pão Filho do pão Por que você tá rindo, mãe? Por que você tá rindo? Tchau Não Eu não tinha filho do pão, não Filho do pão é vocês Eu 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 sou Eu sou filho do aldeão Ah, cara, você não apareceu Nossa Isso, olha minha vida Mano, é porque eu certei um capa de 200 Não sei, se eu tivesse dado um outro tiro, eu morria Filho do pão, já tá dando bala já lá dentro da parte Tá dando bala a coco Ô, mãe, para de morrer aí Eu louco, eu dei um capinha nela Você tem eu o que, doida? Se você ficar dando kill pra elas, eu nem sei, pô Mãe, a gente tá apanhando o país aí Isso é uma humilhação Eu não tô deixando, não Você é frouxo Você tá deixando a menina fazer grava Aí a mãe sai Ela foi por um lado, agora ela vai pelo outro Cala pouco Ela tá vendo você, mãe Ela tá atrás Você é um pouco de robô, mano Nossa, vai uma dúzia Não, eu matei uma só Não, não Não Calca do pão Eu não quero você, mãe Olha lá, olha lá, rapaziada A tretinha, a tretinha, a tretinha Toma na cara, sua vaca Calma, eu tô na cara Mano, eu fui de novo Tô matando a gaivota de novo Aquele coco Esbrudiu Ok, vai, cara Ela quer matar, mãe Sai, velho Não, eu só tenho uma balinha Só, pô Não, eu não matei porque eu não quis, hein O filho, cadê o seu, mãe? O filho do pau, me deu um capa, mãe Me deu um capa, mãe Me deu um capa Foi tiro na cabeça Como assim, filho? Ela tá escondendo Ela tá com medo Olha ali, só tô vendo um coquinho ali Olha lá Na cabeça, foi capa Foi sim, ela deu capa Eu vi aqui, pô Mano, será que eu consigo subir em algum lugar mais? A filha do pau não sai do lado dentro, mano? Vem, vi, filha do pau Sai fora Matei um, vou jogar igual o seu Dei dois capões Virou prega, família Eu gosto Eu gosto de treta Eu gosto do desequilíbrio Não, amanhã é um pipocão Matei o Guilherme de novo Sai daí de dentro o cão ruim Ela não deu um passo pra fora da base Vai, vai, sai pra fora Ó, 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 ó o coquinho Bala pouco, bala pouco Ô mãe, a gente vai perder, mãe Não, mano, faz alguma coisa Para de dar kill, elas tão trocando de arma, pô Deixa que troque, não tô nem aí Então eu vou deixar ela te matar Tô fazendo Tô fazendo Chupa, Jó, chupa Eu tô fazendo mais que o seu Tá subindo lá em cima Ó, eu vou matá-lo se você tá Você passa perto de mim, você atira em mim Agora eu atiro e você fica bravo Matei o Guilherme de novo Quarta vez Nossa senhora, mano Quarta vez que eu matei o Guilherme de amor Mano, que isso Tá levando uma surra, Guilherme Igual você tá levando da Isa aí, ó Agora ele me matou Tira alguém, tira lá de cima, ó Tá lá de cima, ó Não, eu vou matar a filha do bom Derruba Eu quero ver que ele vai cair lá de cima Ui, ó Ah O filha do bom saiu pra fora Pum Pum O Isabelle espirrando parece um patinho de borracha Desce O do é pra já Desce Volta pra casinha Volta pra casinha Isso aqui é um vazio Não consegue me matar Não consegue nem matar na caixinha Mentira, matei o na caixinha Matou na caixinha Não, cai de boca Cai de boca Cai de boca Cai de boca você Sai de boca Ela passou de um lado Eu tô são dentadinha O mãe ela vai pegar Cai de novo Mãe ela vai pegar panela, mãe Vai ficar panela Tá atirando em mim por que, ô, o 200? Tô falando da manha ou sonsa? Não, volta pra trás! Eu vou agora. Bum! Bum! Para se achar. Bum! Nasceu o homem. Oi, filho do pão. Não, saiba que eu não tô mergulhando de estar no time da mãe, viu? Mas eu tenho que matar, senão eu vou perder, mano. Que é o que a mãe fez lá, é... Ah! O que é isso? O que é isso? Ô, mãe, ela tá com a panela, mãe. Mãe, ela tá com a panela. E eu, ela não mata com a panela. Mal ser. Eu tô vendo umas pernas ali. Tô vendo umas perninhas. É o filho do pão que tá dentro da base ainda. Vamos, já, vamos fazer uns 10, 15 minutos de jogo que ela tá lá dentro. Tô esperando a filha do pão aparecer. Ela tá dentro da base, eu tô esperando ela sair. Eu vou ter que buscar ela lá dentro. Vou ficar esperto. Ah, que raiva da panela, mano! Pode vir, me ajuda, pô! Pô, mano, você não faz nada, seu bosta! Eu fui matar a Vitória dentro da base. Você fica só atrás da Vitória, mano! Tô louco, mãe. A menina é minha irmã mesmo, mãe. A menina é minha irmã mesmo. Ah, você é ruim pra caramba. Rapaz, chegou e te deu uma panela. Ô, mãe, precisa tomar panela. Vem pelas costas. Até pra tá panelada, ela vem pelas costas. Eu tava na sua frente. Mãe. Vem pelas costas. Ô, mãe. Foi lá onde eu tava. Mãe, Isabel. Ela é cega, tá lá, hein? Tô subindo. Ô, que humilhação, hein, mãe. Nossa, mãe, Isabel fez 20 que o Isabel amassou, hein, mãe. Fio do pão fez 5, mas morreu 5. Tá bom. 5 em você só. É verdade, né? Porque a mãe não... A Vitória não saiu da base, minha filha. Ela ficou o tempo todo lá dentro, lá. Hã, filha? A bicha não é besta, não, mano. A bicha é VUL 200, né? De cria. Hum, agora eu sei o que a gente vai jogar. Eu sei. Já que tá essa treta aí, eu não vou pôr sua capa, senão a mãe fica na desvantagem, né? Vamos jogar um modo onde todo mundo... Ih, o que que eu falei antes de conversar? Você é o mesmo? Não, ela falou que eu não tinha medo de mim. Eu falei, a voz será do mesmo. Eu fico aqui, né? Botou ordem no barraco, hein, mãe? Coloquei ordem. Olha com meus dedos. Coloquei ordem do jeito que é pra ver. Ô, mãe, na moral, mãe. Você tomou... É, eu coloquei no seu lugar. Eu te coloquei no seu lugar. Você tomou a coça, viu, mãe? Olha a coça, viu? Meu Deus, sua mãe. Na moral. E do pão... Achei que a mãe ia correr pro meu lado. Agora sim. Agora sim, tá cada um por si. Meu negócio é com você. Tá, ô, princesinha? No carro, meu negócio vai ser com você. Vai lá, toma! No carro? Você põe isso que você sabe que eu não sei jogar. Não, eu vou pôr a corrida no próximo. Aqui vai ser só bala, mas no próximo vai ter corrida. Vai ter corrida. Bala coco gel, mano. Vai ter, velho. Eu quero ver se você é a braba mesmo. Vou te matar dentro do carro. Espalha as armas aí, viu? Por que que eu não paro de correr na parede? Eu tenho que apelhar uma aqui. Oh my God. Rapaz, eu tô com fome, mano. Todo mundo por aqui escondeu a cabeça. É porque é bom pra matar boteco. Aí, como vocês são todos boot, mano. Eu? Você é bootzinho também, pô. Eu vou deixar pra Isa. Eu vou deixar esse aqui pra Isa. Eu vou deixar porque eu quero ver essa treta aí. Eu vou deixar. Não vou matar, não. Vou deixar Isa dele. Mãe, por que você tá me matando? Isa, pele, Pietrão. Machucou teu coração. Deu tiro no seu pulmão. E você morreu em como... Um botecão. Eu não tô sabendo nada. Não foi fácil. Ih, eu tô briga de cego. E eu fui também. Eu tava só esperando. A Isa ou a mãe matar uma outra pra não chegar por trás e matar. Fiquei na maciota. Se eu fosse pela frente, você ia morrer do mesmo jeito. Se eu fosse pela frente, você ia morrer do mesmo jeito. Vai, Maria. Vai, Zé Maria. Zé Maria. Não, vai ao cotonete. Se bem que o... bem que o coco da isa parece um cotonete mesmo formado ai é isabel e aí eu conheço a rajada de peito da isa eu conheço a rajada da isa eu conheço você tá querendo eu vou te dar o que você quer você viu você viu ela me matou que na mentira lima ela nem tem capacete ela tem ela tem 300 de vida como eu tinha 300 me matou 3 capão da vitória lá de longe do pão solado em a boi costinha caroto nadou é o destino com a fuga você ganhou na cagada ou você ganhou na cagada isabel e viu te deu um monte de capa você não morreu não a mulher tinha 300 de vida eu também tinha mas a mãe como que ela me matou se ela não dá capa mano a mãe não dá capa velho eu vi mesmo tudo bugado acontece às vezes o bug ajuda fica aí se orgulhando que matou eu tô aqui batendo nadão vem cá vamos fazer um pão vamos fazer um pão olha a água olha a água ó ou você joga ou você vai entrar na água Se você entrar na água Você tá nadando, é? Tá dando nadão aí? E aí, como é que não fica as coisas agora pro seu lado, hein? Onde você vai? Onde você vai? Não, você vai morrer na água mesmo, filho Ai, tomou um tirinho nas costelas Tomou? Você vai se afogar, tubarão Sai daí Sai daí, tubarão Meu Deus Nossa, ela vai muito se afundar ali, mano Quero ver Paraíza Deixa eu ver o que vai acontecer com ela Mano, ela tá Puxa, ela atravessou Mano, ela atravessou o chão Quem foi que me matou? Share online Eu atravessei o chão, não sei como Isa, ó Ela tava embaixo da ponte A água foi subindo, ela atravessou a... A mãe? Deixa eu ver onde a mãe tá pra você Ah, é sério, mano? Não vou jogar mais, não Ela desceu do teto, mãe Vai, mãe, vai Eu confio, mãe Vai, mãe Vai, mãe Ali, aí, Vitor... Ô, Isa A Vitória Falou pra mim olhar minha tela Pra achar você Mãe, ela olhou na sua Pra achar a mãe Mãe, ela tá aí Na porta Eu quero ver Ô, Isa Você tem como ganhar dela Mãe, você não se cura, mãe Ah, cala a boca, mano Você tava ajudando ela Não, a Vitória Tava ajudando você Você não tem caldo, eu tô A Vitória Tava ajudando você Não, você mostrou pra ela Eu falei pra mãe onde ela tava também Não, não Ah, então você tá protegendo ela Que te humilhou Não, eu fiz igual Não, você não fez igual não Você gosta de se humilhar Você só mostrou pra ela Ah, filho do pão Filho do pão Não defende essa mina, mãe, não Isso mesmo A mãe é covarde Ela fica defendendo o covarde Você é covarde Seu X9 X9, você tá voando minha tela também Que eu vi Ah, franga Franga Frangolina Filho do peru Ela é filho do pão Você é filho do peru Eu? Sou filho da perereca manca Da aldeão manca Eu já tinha visto você aí Só não matei você Eu tenho assuntos a resolver com uma certa pessoa Oxi, Maria Oxi Eu não consigo passar, mano Que legal Eu não consigo passar aqui, mano Ah, agora foi Não, eu vou procurar Eu vou procurar a filha do pão Olha lá Ela viu o Guilherme Mas ela foi atrás de você, tá? Eu vi ela É, ela não matou o Guilherme Ah, então você tá lembrando Só pra você ficar sabendo Ah, ela tá olhando isso E chama o X9, Isa Você viu, né, Vi? É você, I Você viu, né? Eu tô caçando a filha do pão Ela tá atrás de você Não tá atrás de Guilherme Ela viu o Guilherme nadando lá E ela não quis matar Ah, né Fendo pão Pão Você tava só de zóio em mim aqui esperando eu vir, né? Olha o tamanho do zóio dela E aí, tá bem Agora não vai ter rito Agora não vai ter que matar o outro Pão Não Você me salvou, mano Com seu próprio gelo Não morro Foi doido esse capa, viu? Mas foi você que me salvou, viu? Você tá com um gelo Que eu usei ele de barreira pra passar pelo cantinho Vamos parar de ser cínico Que você esperando atirar a mão e matou ela? Você falou que tava uma esperando a outra atirar na outra? Sabe quem morria primeiro? Para de ser cínico que eu já entendi seu jogo A Xerolá, ele fez mais kill que eu e eu ganhei Engraçado que ela tá bom Toma Mas eu fui a melhor Cínico Ele sabe jogar, viu? Lógico que eu sei jogar Hoje Sabe o que ele faz? Primeiro ele fala assim Ó, não vai te pegar Aí quando sobra um só ele mata pra ele ganhar Eu falei que eu gosto de causar discorte Não, você é uma bacana Entendeu? Eu gosto Eu gosto de Babaca Babaca Você vai ser humilhada lá Ai que mentira Você perdeu Cala essa boca Já que tão Tão fazendo Já que tão fazendo Uma treta aí Agora o bagulho vai esquentar Pro lado de vocês Não, você que é o isqueirinho Alguém tacar fogo no cabelo dele? Não, vou tacar fogo na paia Aqui na paia É o filho do pão e a aldeia humana Tá vendo? Perfeito Fui com ela de novo Com ela de novo Tava cada um por si Agora eu fui com ela Vocês estavam se protegendo aí Até quando era cada um por si Você mete o louco Você mete o louco Eu sou louco Ah, mas tá bom Isqueirinho Isqueiro mesmo Taca fogo no você Isqueirinho careca Maçarico Maçarico Eu sei Eu sei Você Ou amanhã é maçarico Maçarico Amanhã ela tá incendia as treta Que nem a dela Maçarico Ah, para Agora vai ser Manu Cacas E Xero Lime Contra Aldeão Manco E Filho do Pão Façam suas apostas Podia ter um ringue Para dar só Como você não tá no jogo Não A mãe não entrou na partida Isso Ai meu Deus Mano você Oh mãe Você é uma porra Ai ó Calma Vai ter que quitar e fazer de novo Porque agora Agora foi Foi? Não, espera Espera Mas não foi Vudu Não Ah mano Meu Deus Ela fala que foi Depois ela fala que não Ela fala que foi Depois ela fala que não Deixa eu ver Vamos quitar a neném Não sabe quitar não Não Cala a boca Nem eu sei A mãe não sabe nem qual o sentido da vida Vai vir Dá para ele quitar Vai neném Já sai sozinha Ah ela sabe quitar sim Vamos apalhar Eu não sei não Nem mexi em nada Ela venceu Porque nós tudo quitou isso Ela não tem como jogar sozinha Olha o jogo Dá a vitória Para a vitória Ai estranho que pareça Né Então façam suas apostas Filho do pão e perereca manca Deixe o cheiro lá E ni caca Mano Só eu que não tenho apelido Caquinha é seu nariz Meu, do nariz que sai mesmo Ele é De outro lugar Que não vai te arrecer o buco Ai gente Gente, é verdade Ele solta a caquinha O que eu acho Que eu não vou conseguir De novo Você não vai conseguir o que O Aldeão Manco Ele usa um lençol Me dá esse celular aí Vai Você não sabe Você não serve Onde é que eu tô aqui Que você não só faz merda É Merda, merda O celular Apareceu pra ninguém A tela, burro A boteca Burro, burro Agora apareceu Agora apareceu Pode mexer comigo Que eu vou afirmar Aí eu fico fora Tá carregando já? Olha lá Resolve essa merda aqui logo Ele põe a um e tirou Ah não Eu não tirei ninguém Ué meu filho O negócio aqui é automático aí É, automático Aguardando jogadores Três de quatro Por que que você não entrou? Eu tenho culpa que você não entrou? Eu sei Entra alguma coisa que... Aham Suave o duzentas Ah, menino burro Filho do ponto Menino burro Filho do ponto Jonathan, ele usa um lençol que ele solta caquinha a noite inteira Chupa chupeta Não, 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 não Chupa chupeta Ah, lá pra lá Ô, padeira Ai, que menino burro Gente Por que que tem mais uma pessoa aqui? É eu É você? Você não sabe contar? Você não sabe contar? Tem três pessoas ali Ô, burra Então eu sou burro Você vai jogar? Não Eu tenho que esperar pra conseguir Não, já dá Tá preto ali Ah, mas não quer saber? Vamos pro próximo vídeo Que eu já tô estressado com essas burruzenta aí Não, eu não sabia funcionar as coisas, é certo Você não sabe nada Você nem nasceu certo Você não sabe o que tá fazendo aí, ó Menino burro Você nasceu tudo torto Sua frangão ali Menino burro Não sei que eu nasceu com o pé pra trás Jumento Mas eu não vou ser o maçarito Nasceu com o cabelo Tá Você só tem cabelo mesmo Cabelo, você não tem Até esses dias eu era o time careca Não, gente A condição financeira tá difícil E tudo